Gessimar A gente vota pra nosso vereador Ele é um lutador 13 831 É digitar e confirmar Se você quiser mudanças, vote em Gessimar 13 831 13 831 Para vereador, vote Gessimar da Pedreira 13 831 Coragem, compromisso E transparência Para fazer mais por você E por Itabira 13 831 É digitar e confirmar